Na clínica, disseram que eu tinha de acarinhar a Verónica. Eu nem posso acreditar. Disseram que a gravidez é uma altura em que as mulheres ficam mais fragilizadas porque precisam de mais apoio. Olha lá, isso é uma verdade. Há dias da gravidez da minha querida Alice que eu nunca vou esquecer. Ó Zé, sabes perfeitamente que eram as hormonas a falar, não era eu? Ah, pois, pois, pois. Mas o que é que tu viste na ecografia? Vi uma espécie de feijãozinho. E depois uma luz a piscar. Era o coração, acho. Sentiste alguma coisa? Sentido-se. Sentia muita coisa. Sentia que estava ali um bebé que não tem culpa de nada. Sentia que não pedia nada disto. E sentia que a última coisa que queria no mundo era ter um filho com a Verónica. Quem será? Eu só espero que não seja a avó mais chata do mundo. Ah, boa noite. Acha que vem? Pegas papão. Vai. Beleza. Surpresa. Nós sabíamos que vinha, mas não esperávamos assim de repente. Eu peço a vice a desculpa, mas eu mal consegui, entrei no avião e vim direto para aqui. Não tem importância. Fica aqui em casa, connosco. Não, muito obrigado. A minha secretária marcou-me um quarto no hotel. Eu não vos quero causar nenhum transtorno. Não é transtorno nenhum. Podias ter avisado que vinhas. Está bem, filho, mas a minha única preocupação foi vir mais depressa que podia. Ainda bem, pai. Eu estou a precisar muito de ti. Olha, e podemos colar os dois? Claro. Vamos para o meu quarto. Estás à vontade. Vem mais alguém? É que eu acho que já não cabe mais ninguém na esta cozinha. Podia eu ir para a sala? Não, não se preocupe que nós já vamos embora. Vá. Bora lá. Marina, eu já te disse que não. Até pediu a ouvir 100 pessoas e eu hoje não saio de casa. Vá, deixa o rapaz. Senhor Diamantino, prefiro que ele fique em casa a carpir mágoas por causa daquela que nós sabemos. Olha, e se fossem discutir isso para a sala que eu preciso da cozinha vazia que tenho que cozinhar para os espíritos, está bem? Andar, andar, namoramos lá. Não, mas quem é que será agora? Está-se mesmo a ver quem é. Nós não namoramos. Foi uma estupidez de uma noite. E tu tens a certeza que ela está grávida? Nós fomos hoje à consulta e o tempo de gravidez coincide com a noite que passámos juntos. Não há qualquer dúvida. O filho é meu. E o que é que tens a nós fazer, filho? O correto. Vou assumir a paternidade. Mas não esperava outra atitude da tua parte, não é? Pai, eu não estou propriamente feliz com esta situação. Mas é o que tem de ser. Eu gostava de falar com a jovem e com os pais dela. A Verónica vive só com a mãe. Então falo com a mãe dela. Pai, eu não acho que isso seja uma boa solução. Não. Uma má solução foi tu teres passado uma noite com essa miúda sem teres cuidado, ok? Bom. Mas eu... Eu estou aqui para te ajudar a resolver as coisas. Amanhã vamos falar com o raparigo e com a mãe dela. Desculpa.